Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal no YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Aoudelê e Lecires Arcel. Hoje fazendo um vídeo muito especial. Muitas pessoas enviaram sugestões, tanto inbox pelas nossas páginas no Facebook, como também pelo nosso WhatsApp, cujo número é 011-964-489094, para que nós falássemos a respeito do orixá Lugum-Egé, ou Lugum-Egé, como ele é chamado em algumas regiões. No Brasil, esse orixá popularmente ficou conhecido como filho de Oxóssi e Oxum, como um orixá totalmente relacionado à beleza e à vaidade, e o ditado popular pelo qual ele ficou conhecido, que seria Lugum-Egé, é santo menino que velho respeito. Nós respeitamos esses conceitos criados aqui dentro dos cultos afro-brasileiros, porém, não é aquilo que condiz com a forma como nós, da tradição urubá, cultuamos essa divindade. Para nós, Lugum-Egé é um orixá masculino, totalmente masculino, não existe nenhuma dúvida a respeito da sexualidade, vamos dizer assim, dessa divindade, e os seus atributos são totalmente relacionados à capacidade de estratégia, ao poder de luta, de guerra, também a capacidade de trazer realizações materiais na vida de seus devotos, um dos seus nomes ou formas de saudação seria aquele que usa uma coroa enfeitada com búzios ou com dinheiro, fazendo a ligação dessa divindade com a capacidade de trazer prosperidade e progresso àqueles que o cultuam. O seu culto é independente, porém, tem muita relação com a divindade Oshun. Assim como Oshun tem muita relação com Lugum-Egé, Lugum-Egé tem muita relação com a divindade feminina Oshun, da qual, dentro da nossa crença, ele seria filho. Existem versões a respeito da paternidade de Lugum-Egé, porém, independente de qual divindade masculina seja, de fato, o pai desse Orixá, é fato que a relação do mesmo é muito forte com a sua mãe, Oshun. O Lugum-Egé também está relacionado às águas dos rios e também está relacionado à questão da caça e da guerra. Seus elementos sempre são dourados e ele tem uma ligação muito próxima também com o Orixá Xangô e ele também faz uso de roupa vermelha. Lugum-Egé é um Orixá muito importante dentro da visão Yorubá, porque dentro da nossa crença ele é conhecido como o guerreiro que lidera os Orixás ou que lidera as divindades quando essas estão indo para a guerra, para vocês terem uma ideia da importância dessa divindade dentro da visão Yorubá. Existe um Orixí de Lugum-Egé que diz que fala justamente a respeito disso, do fato de Lugum-Egé ser uma divindade muito guerreira e que ele lidera as divindades quando estes estão em guerra, no sentido de ele é que toma a frente, assume a postura de ir na frente nos momentos de importância. E ele traz essas características aos seus devotos, no sentido deles terem a capacidade de assumirem a liderança e as responsabilidades nos momentos de solucionar certas situações, problemas, enfim. O que derruba um pouco a imagem criada aqui no Brasil a respeito dessa divindade, que coloca ele como uma divindade muito frágil, sendo que na realidade não é. Nós voltaremos a falar desse Orixá, porque é um Orixá que possui um culto muito complexo e existem muitas divergências entre a forma como nós o cultuamos na tradição Yorubá e a forma como ele é cultuado aqui no Brasil. Então é impossível que em um vídeo apenas a gente consiga abordar desse Orixá e esclarecer essas questões. É importante deixar claro que nós respeitamos muito a forma como o povo de Orixá no Brasil, que pratica o candomblé, a umbanda e várias outras formas de praticar de culto ao Orixá, fazem o culto às suas divindades, que são as mesmas que as nossas. Porém, é importante esclarecermos algumas diferenças em relação a alguns conceitos, para que as pessoas tenham uma ideia um pouco mais profunda do que é o culto de Orixá dentro da tradição Yorubá. Eu vou aproveitar e registrar duas cantigas desse Orixá, Lugum Ede, para que as pessoas tenham uma ideia de como é diferente realmente as formas de louvor praticadas aqui no Brasil por nós da tradição Yorubá. Tá? 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 Música O que eu desejo a todos é que Lugum Edé possa abençoá-los com realizações, progresso, prosperidade, vida longa e muita felicidade. Esse orixá é extremamente importante dentro da nossa tradição, cultuado em algumas famílias, em algumas regiões Yorubás, principalmente Abelkutá, Ibargam, Ushubu e em outras regiões, principalmente que tiveram contato com o povo Ileixá. É bem importante nós deixarmos claro isso. Não é à toa que o culto desse orixá chegou aqui no Brasil. Eu apenas fico bastante pensativo o porquê que existiram tantas distorções a respeito dessa divindade. Agora o que eu posso dizer é que é um orixá 100% masculino e que tem muita ligação com a divindade feminina chamada Oshun. É importante deixar claro que o fato de ele ter essa ligação não significa que ele e Oshun são divindades iguais. Não. Oshun é Oshun, Lugum Edé é Lugum Edé. Oshun tem o seu grupo de sacerdotes e devotos, Lugum Edé tem o seu grupo de sacerdotes e devotos. Ambos interagem e ambos acabam de uma forma ou de outra cultuando esses dois orixás. Mas é importante deixar claro que apesar da individualidade que cada um possui, cada um é uma divindade, porém eles possuem uma relação muito forte. Em algumas famílias Lugum Edé não é só filho de Oshun, como também é considerado o mensageiro de Oshun. Sendo muito comum cultuar o mesmo antes de realizar culto a Oshun. Isso não é regra em todos os locais, até porque eu não conheço todos os locais de culto e nem todos os sacerdotes dessa divindade. Porém, dentro das pesquisas que eu fiz, foram as informações que eu obtive no decorrer desses 20 anos praticando a religião tradicional urbana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqueles que gostaram podem curtir, podem colocar os seus elogios nos comentários. Aqueles que não gostaram podem enviar também as suas críticas. que para nós é sempre motivo de aprimorarmos cada vez mais o nosso trabalho. O WhatsApp que foi divulgado no princípio do vídeo não tem como finalidade responder perguntas. Lá vocês podem enviar sugestões de vídeos, como também podem, se desejar em conhecer o nosso trabalho, agendar consultas. Mas nós não respondemos perguntas pessoais pelo WhatsApp e também não atendemos à distância. Todas as consultas são realizadas aqui no nosso tempo. Tá bom? Muito obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E eu... Tchau, tchau.